Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de Carro Zoom Mas jogando aqui no Game Boy Advance, pelo menos usando o emulador no computador Beleza galera? É uma confusão, eu sei, mas dá pra gente poder entender e avançar um pouco mais nessa série Já fizemos aqui um evento que foi aquele Dock Challenge, foi isso que a gente fez Tem alguns ali que a gente fez também, tem Flame Pass Agora eu vou fazer esse aqui, King's Challenge O que vocês acham desse aqui galera? King's Challenge, eu não sei o que é Esse jogo é bem diferente do Carro Zoom que eu joguei na versão do PC Mas a gente tá curtindo, vocês estão curtindo Opa, parece que dá pra mudar aqui agora a cor do McQueen galera McQueen amarelo, McQueen com uma cor diferente, eu vou jogar com esse aqui hoje É o McQueen, vamos ver esse diálogo aqui O McQueen falando, hey, long time to see buddy É muito tempo que eu não te vejo amigo Hey McQueen, hey Lightning Obrigado, não sei o que, por você me ajudar no último ano Você está comigo, enfim Eu vou tentar decifrar isso aqui galera, é muito complicado Você é um grande esportista, não sei o que O McQueen falou, não sei o que, do Tick Hicks O rei falou, well, let me tell you Deixa eu dizer a você, eu sei, não sei o que Ah, é muito complicado isso aqui gente É muito tenso, é muitas coisas em inglês Eu entendo só algumas palavras soltas por aqui Depois de você, sei que o McQueen falou isso aqui agora Depois de você É uma corrida agora, McQueen contra o rei O McQueen amarelo contra o rei Partiu então, go, 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 vamos lá É difícil demais gente, controlar o McQueen aqui Até que eu fiz bem essa curva aqui Sabe o que eu falei, fiquei um pouquinho agarrado Opa, calma, calma McQueen Sai, 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 isso, isso O carro me atrapalhou aqui Calma, sai, sai, sai Nossa, me atrapalhou todo aqui O rei encostou perigosamente em mim Calma, calma, isso, pra cá Passei Eu preciso passar naquela sete Isso, perdi aquela setinha verde Os cones me atrapalharam aqui Eu jogo pra cá Galera, deixa eu falar Olha o rei, o rei aqui, ó Tá afungando meu cão, o rei vai passar Passou, cai pra segundo, o rei derrapou ali Tá tensa essa disputa aqui, gente Calma, sai, vai lá, sai Ele também se atrapalhou Depois eu falo pra você Tá muito frenético isso aqui, gente Tá muito tenso Isso aqui derrapa, calma 43 segundos, vira pra cá Eu tô na estrada Na estrada eu sou o mestre O rei sofre comigo na estrada Eu viro pra isso, partiu no cacto Agora ficou complicado Ih, perdi outra setinha verde Que que é isso, gente Vamos com muita calma Bom, eu sou o primeiro Tô liderando, é isso que importa Ai, 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 ai Só porque eu falei Me atrapalhou Olha esse carro aqui Amarelo, os carros amarelos Azul, o rei Pá, ia, ia, vai me passar Gente, o que que é isso É muito difícil aqui Muito, perdi a posição do rei O rei também tá tudo atrapalhado aqui, gente Eu não sei quem é que tá mais atrapalhado Se é eu, é o rei É o carro vermelho Ih, me agarrou aqui Droga 1,15, 1,17 O rei tá muito complicado Essa corrida Me passou O rei me passou Agora ficou difícil Ficou difícil Mas eu vou recuperar Vou recuperar Vai, sai pra lá, rei Gente, ajudei, me deixe Não Rodei aqui, gente Vou perder Vou perder pro rei aqui também Ih, consegui A sete vezes Ganhei Ganhei ainda, gente Que que é isso Eu fui o primeiro O rei foi o segundo Que corrida louca Maluca foi essa Gente, vocês não tem ideia De como é que isso aqui É difícil controlar 1,31, 0 Os bloqueamos um novo carro Uma nova pintura Uma nova rota de corrida Vai falar mais diálogos aqui Depois a gente pode traduzir Vocês podem traduzir Isso aí É... Tá chamando Uma coisa Tá chamando o rei Para depois voltar Em outras corridas, né É... Não sei o que Isso não é ruim Correr com você, filho Ah, eu não sei Gente Ai, 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 ai Eu sou péssimo em inglês Eles não esquecem O Tick Hicks aqui, galera Eles não esquecem Galera, vocês sabem Que eu tô jogando esse game No emulador Do Game Boy Advanced Jogando no computador, né Na verdade eu instalei O emulador no computador Mais uma... Uma conquista aqui Nesse King's Challenge Desbloqueamos ali Uma outra coisa Se tivesse desbloqueou Mais alguma coisa De screenshots Ou capturas de tela Acho que não É... Não tem mais nada Só uma por enquanto Que a gente desbloqueou Então os controles aqui São bem sofridos E a gente também faz Apenas um evento Em cada episódio Porque eu penso Que essa série Não tem muitas coisas Para fazer E se eu ficar Fazendo vários episódios Assim ao mesmo tempo A gente vai acabar Essa série com 3, 4 episódios Eu queria estender Um pouquinho mais Com vocês Eu acho que vai curtir Todos nós vamos curtir Desbloqueando Episódio após episódio Evento após evento Enfim Então galera É o seguinte Fizemos aqui hoje Já fizemos o Doc Challenge Um evento do Doc Challenge Fizemos um evento Também naquele De Teflip S E agora Tem esse aqui Do Tick Hicks Challenge Que também a gente vai avançar No nosso próximo episódio Bom galera De qualquer forma Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio De Carros 1 Aqui em nosso canal Lembrando que é Carros 1 Versão Game Boy Advance Beleza galera Então se vocês curtiram Deixe o like Compartilhe muito esse vídeo Fale dele para os seus amigos E se você que está assistindo Não é inscrito Clica no botão de se inscrever Para não perder nenhum conteúdo A gente se vê Eu fui Tchau 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 Tchau